Louco por aquela tentação De cumprir um certo desejo Faz-me falta um outro tipo de emoção Que não encontro em qualquer lado Alma, ventre, corpo, lixo, da criação Alma, ventre, corpo, lixo, da criação Alma, ventre, corpo, lixo, da criação Vou fingir, vou ficar Para não falhar O teu pedido É uma ordem Não sei se o teu olhar Tem um imã Ou tem mau olhado Alma, ventre, corpo, lixo, da criação Alma, ventre, corpo, lixo, da criação Alma, ventre, corpo, lixo, da criação A criação A criação Sei que não é fácil me agradar Não me venhas contar Não me venhas contar Histórias Soltam o prazer que deve estar Ali escondido No teu amigo Alma, ventre, corpo, lixo, da criação Alma, ventre, corpo, lixo, da criação Alma, ventre, corpo, lixo, da criação Da criação Da criação Amor, ventre, corpo, lixo, da criação Alma, ventre, corpo, lixo, da criação Alma, ventre, corpo, lixo, da criação discount Ala criação Junto Amor, ventre, corpo, lixo, da criação Obrigado